bom dia tudo bem com vocês domingão eu estou trazendo esse vídeo de pé cheio de calo na no pé da pessoa calo grande aí tá tirando a fita parece que deixou um molho com adesivo alguma coisa assim vamos ver e como é que todo mundo de vocês tudo tranquilo na paz cortou o band-aid a gás vamos ver ali descobrindo o chilo ele deve ter colocado um creme já para amolecer alguma coisa assim no olha o dedão que que é isso olha a cascona que já saiu de medo e caro que é isso o calo aí tá grande mesmo e se der doer se for o calo que eu já vi que meu guarda já tinha custava pisar no chão olha a curiosidade a facinha do homem parece que tá cega imagina esse aí debaixo do esse que tá aí na sola do pé aí para baixo do dedão que tá tampado ainda você tá louco agora pegou a faquinha de faquinha tá cega não tá cortando só tá rapando geralmente essas faquinha desse corta que beleza meu ó tem um vídeo também descosta cortando casco de cavalo que eu te falo aqui viu o negócio corta corta o gambeleza eu tenho uma garrafa lá do lado da que é garrafa de café olha lá a garrafa azul, tampa preta não, não descer café não, descer água, água quente e aí e aí e aí e aí E aí eu vou cortando aos poucos, isso tem que ser cortando devagarzinho aos poucos, para não machucar o dedo, não machucar a pele, senão até sangra. Tenho cabulado qualquer garrafinha de café lá do lado, será que é café ou chá mate? Faço um gudãozinho para poder tirar o excesso. Ó, vamos debaixo agora. Nuh, você tá doido, creme de espada. Olha, como é que essa pessoa tá conseguindo andar? Olha o cascudo, não é que tá cascudo? Isso aí só no podólogo mesmo. Olha o cascudo, olha o cascudo. Olha o cascudo, olha o cascudo, olha o cascudo. Olha o cascudo, olha o cascudo, tem que ser cabuloso. Eu vou ter passado o creme bem poderoso, só sair a cascudo desse jeito, sair a tampa. Vamos ver o cascudo. Vamos ver, ficou do lado, ficou do outro. Olha, eita macho. Olha. Se tem bitelo mesmo, bitelão. Esse não quer sair não. Outta Oh Ita é um pouco Tem com a faquinha, a faquinha tá cega, pega a minha faca de cozinha aqui, empresta pra ele aqui e corta bem mais, parecendo que rancou o reboco da parede, você tá doido. Olha, esse aí tá passando bem mais. Cortando parece um salão. Dá um alívio, dá um alívio quando corta assim. Trabalhava com um senhor na roça que tinha calo no calcanhar. Não, no calcanhar não. Aí mesmo. Mais ou menos nesse lugar aí que tá cortando. Aí crescia enorme e custava andar. Aí ele sempre pedia, quando ele tava muito grande, ele pedia pra me amolar uma faquinha de canivente e cortando pra ele, cortando, cortando até. Fazer. Não cortava, cortava pra ele, fazia que a panelinha afundava bastante e ele melhorava. Mas com o tempo eu voltava de novo. Pouco tempo eu crescia de novo. Gravo mesmo, acho que é só com cirurgia que tira. Que fica bom. Tchau. 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 E no outro pé também tem um outro pé também tá com faixa. Tchau. Me suspeita. E ver o que é que eu não podia ter tudo Então a pele todo do peço, é a garrafa de café que eu não gosto de café nela. E a garrafa de café nela. E a garrafa de café nela. E a garrafa de café nela. Olha. Já tá ficando bem mais bonito o pé dele. Um jeito de cabra. E aí E aí E aí E aí Se inscreva. E o trem corta mesmo, olha a no em cima da toalha lá, os dois cascudos que tirou, parece ser um reboco, parece que tá arrancando um reboco, ó agora passou pro outro pé, vamos ver uma joia, tá doido, tá igual o outro mesmo, olha a diferença do outro pelo de cá, por isso agora ficou muito melhor de lá, ó, será que a pessoa deixa crescer pra ficar desse jeito, aí começou a crescer, pega uma lixa, vai põe o pé de molho, vai lixando, é muito mais fácil do que deixar crescer desse jeito não, ó, arrancando o reboco da casa. Ó, esse tá duro, ó, esse tá mais difícil do que o outro, o estilete dele tá meio cego, mais que calo grande gente. Como é que calça o sapato desse jeito? E aí? 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 Desse pé aí só não tem no dedão dele mas, em outros pé dele tem no dedão, e embaixo. E isso ai só tem a sola do pênis, e olha que eu estou procurando ali para ter uma chave E isso ai fiel ó tá arrancando tá arrancando o reboco todo esse aí tá mais difícil tirar do que os outros o 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 tampão para sair o 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 e você pode ir com a lixadeira e passar a lixadeira com um disco flap para lá e para cá vai ficar livre tá feio tava feio pedido agora vai só mais ou menos ó eu vou formar o maior é só a boca dele e aí e aí e aí e aí e aí oi 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 então isso está afundando mais um pouco no na sola do pé e desbastando o máximo que pode e esse tá cortando bonito será que pega uma lixa dessa lixa lixa a pé mesmo passada vai ficar lisinho olha o olho do calo, pontinho preto mas ela vai tirando o máximo que pode no olho do cravo, o cravo calo não tem, mas pode ter um oi preto a suportura da gorra Olha isso aí, parece comigo que você tem sangue lá. Tem uma parte vermelhinha, ali ó. Não, mas melhorou, foi demais o pé do caboclo. Esse formãozinho dele tá cortando mesmo. Esse aí depois volta tudo de novo, cresce tudo de novo. Sempre, sempre tem que ir cortando. Não melhorou demais, fica doido. Aqui ó, o padólogo aqui tem umas lixadeirinhas, rebolim. Com a maquininha, depois passando, lixando, lixando, até desbastar o máximo que pode. O vídeo tá acabando. Ótimo domingo pra todos. Espero que gostem do vídeo. Comentem, compartilhem e curtem. Mais tarde, às vezes eu posto outro vídeo. Tô tentando postar dois, três vídeos por dia agora. próximo domingo. Deus abençoe. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.